Sangue, suor e lágrimas, Pitbull dá declarações muito felizes após decidir uma Libertadores para o Peixe. Ele meteu dois gols e ainda deu uma cavadinha na disputa de pênaltis espetacular. Dá uma assistida nesse vídeo se tu ainda não viu. Mas o nosso foco agora é com a decisão do Campeonato Brasileiro. Estamos indo para a última rodada e vai ser emoção assim como a Liberta. Temos aí o duelo contra o Atlético Goianiense que está ainda brigando, pode ser baixado? Acho que não, não é mais. O Grêmio chega até 41, mas o Atlético quer uma vaga de Sul-Americana e vão tentar de tudo nos vencer. Ou apenas, mano, numa mala branca aí da vida, um empate para nos derrubar. E o Botafogo com uma vitória e a gente empatando, eles são campeões. Isso porque tem mais saldo de gols que a gente. Para o outro lado, o Botafogo também não tem uma vida fácil. Vai jogar fora de casa contra o Ceará. E como eu disse, eles precisam vencer e a gente não pode vencer. Um empate ou derrota do Santos, eles fazendo o dever de casa deles lá, eles são os campeões. Mas, cara, na Vila Belmiro a gente não pode amarelar. E é bem verdade que após essa decisão tem o anúncio do melhor jogador do mundo. Estão cogitando que o Pitbull pode surpreender o mundo da bola e ser o primeiro jogador a disputar um campeonato sul-americano e levar esse prêmio no mesmo ano. Escalação do Peixe tem o Soteu do Pitbull e Marcos Leonardo. O mesmo trio que jogou muita bola na decisão da Liberta. O Atlético Goianiense não é um time bobo. Tem o Baralhas ali, o melhor jogador deles. Mas também tem um ataque bem veloz com o Luiz Felipe e o Ayrton pela esquerda e pela direita. Luiz Fernando, aliás. Irmãos e fortes, rapaziada. Tá, manda a série voadora no botão do like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram. Lá eu tô postando, vai, tudo que você acha de coisa maneira. Tudo dessa série, tudo dos bastidores, tudo dos outros canais. Que, aliás, é o Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3. Os links estão aí na descrição. O Peixão tá preparado e a Vila Bilmiro tá lotada. Fala rolando então. Pitbull buscando a tríplice coroa como artilheiro e como títulos também. O Atlético Goianiense já mete pressão logo de cara, hein. Eles estão tentando fazer um sistema diferente. De não jogar no contra-ataque e sim partir pro jogo também. Os caras não tem nada a perder, né. Estão tentando aí uma sul-americana, mas não são mais rebaixados. É dominando o time. Pega só na meiuca. Pitbull já vê o Marcos Leonardo. Estica um bolão na direita pro Camisa 9. Vamos acompanhar a jogada em cruzamento. Mas muito baixo. Nem pra mim, nem pro Soteudo. Vamos lá, vem bola lançada. Vai Pitbull. Enraivado bateu de primeira. Tentei mandar, moleque. E rapaziada, dá uma ligada aí no Atlético Goianiense. Puxaram o cruzamento. Eita, essa bola ia bater no travessão. João Paulo não quis nem saber, né. Espalmou ela aí atravessando a luva no travessão. Mas mandou pra escanteio. E o Arauz tenta. Vem Pitbull na sobra. Valeu. De bunda ele faz o corte. Vem falta e uma falta perigosa, hein. Deu mole ali a nossa defesa. Falta perigosa que eu falo é porque vai ter um cruzamento do Arauz. Ele bate muito bem na bola. Tirou a zaga. Vai sobrando com o Haldinei. Ah, coitado do... Nossa, você deve ter uma raiva do teu pai. Haldinei toca pro Daniel na trave. Caramba, mano. Eu não posso falar também do nome dele ser estranho porque o meu também é. Mas vamos lá. Lucas Esteves já tocou. O Pit tá ajudando a defesa. O time do Atlético quase sai na frente. Lembrando que o empate não basta. Só a vitória interessa pra gente conquistar o título. Falta no Pit vantagem. Vai, Soteudo. Vai, time. Ó, o nosso time, mano. Ele tá comemorando a liberta até agora. Esqueceram que a gente também tá disputando mais um título. Tá fazendo uma falta boba atrás da outra. O Arauz de novo. Meteu ela queimando ali. É escanteio. Aí ele manda. Agora um cruzamento no chão. Nas mãos do JP. Bora, João Paulo. Toca aí pro pai. Isso, garoto. Já domina a Pit. Já abre jogada pro Soteudo. É isso. É isso, time. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Dominou e vem. Só chama. Corta pra dentro. A X passou. Bati pro gol. Ela bate na zaga. Quase que bica ali nos pés do Marcos Leonardo. É isso, hein. Aparentemente o time tá mais ofensivo já buscando a posse de bola. Soteudo rola. Pitbull ameaçou. Tô aqui pra área. Eu ia bater no gol, cara. Mas o zagueiro já tava fechando ali. Fiquei com medo de explodir nele. E a gente perdeu o lance. A ideia ali era essa. Mas vem bola ali. Vem bola atirada na segunda trave. Vamos chegar. O lateral é nosso. Isso. Saiu. Essa bola saiu, moleque. Não. Não saiu, hein. Tá valendo tudo. Pitbull dominando. Vamos pra cima. Pra cima nada. Já tem bola no camisa 16. Fez a passagem. O pit. Vai dentro da área. O cortezinho. Daquele jeito. Dá pra bicar no gol. Solta a bomba de canhota em cima da zaga. Aí o time vai de novo. Iniciando mais um lance. O Atlético agora deu uma recuada. Parece que eles cansaram, né. No início do jogo era aquela marcação na saída de bola. Isso aí desgasta muito a parte física. Pitbull. Carregou. Olhou. Mandou. Pro Marcos Leonardo. Zaga do Atlético. Sai jogando. Aí limpou a jogada. Bateu pro gol. Encaixa ela o João Paulo. Grande defesa. Mais uma, né. A gente tem um goleiraço também. Vamos falar a verdade. Boa, Pit. Boa, Pit. Isso, garoto. Vamos dar opção pro Soteudo. Um, dois. Passa, Soteudo. Ele não passou. Pitbull deixou no chão. Ah. Era só mais um corte ali. Olha a jogada. Mano do céu. Não me faz isso. Não me faz isso. Lançamento pro camisa 8. Gol do Atlético Goianiense. Pode ser o gol que tá nos tirando o título, né. Se o Botafogo tiver vencendo o jogo, aí a gente tem que virar a partida nessa hora, nesse instante. Se não, bye bye, Caneco. Ah, já vão mexendo, hein. Já vão mexendo, botando um cara descansado aí pra tentar matar o jogo no contra-ataque. Pro Santos não tem outra. A gente vai ter que martelar e martelar mais. Tem bola já com Pit. Já dominou bonito. Tocou pro Soteudo. Você já é a ansiedade. Botou velocidade, hein. Nosso treinador tirou o Marcos Leonardo. Botou o Speed Mendonça. Vem bola de lateral, ó. Eles estão querendo segurar. Mas o Pitbull pressiona. Bora, peixe. A Speed Mendonça cruzamento. Ela não chega no Pit. Vamos lá. Vamos, time. Só tá a gente correndo. Isso aí que mata. O time não ajuda. Ninguém pressiona ali na saída, ó. Atlético vai gastando tempo. Passa errado deles pro Soteudo, hein. Presentaço. Aí vem o Speed. Ufa, mano. Era só lançar de primeira. Vamos ganhar. Boa, boa, Pit. Vai, time. Trabalha. Pra quem? Pra quem ele jogou? Parece que a vaca vai pro Brejo agora. Ataque ali do Atlético Goianiense. Ei, camisa 30. Tomou uma canetaça. Ainda bem que ele chutou mal, hein. Vamos lá. Vamos, peixe. Quase 40. Quase 40. Bola com Pitbull. Vai pra linha de fundo. Protege ela. Dá uma penteada. Cruzamento. Temos escanteio. Temos bola venenosa. Ele deu o tiro de meta. Cara, mas bateu no maluco ali. Era escanteio. Mendonça. Abriu o jogo. Ele não domina. Vamos pressionando. Aí, valeu essa pressão. Obrigou o cara a ceder um lateral ofensivo pra gente. Pitbull já pede. Domina essa. No talentinho. Vem chegando. Ganhou. Tentou o passe. Falta no Pitbull. Foram dois ali no lance. E clima pesou na final do Brasileiro. Pitbull partiu pra cima. Não quis nem saber. Aí a árbitra entrou no meio e quase foi um pênalti, hein. Ó, nessa hora. Ele deixou ali no tornozelo do Pit. E é o moleque, hein. É o moleque na batida. Capricha Pit. Capricha Pit. Vai Pitbull. Enraivado. Oh, por cima. Nosso chute é muito forte pra bater uma bola colocada. Por mais que a gente só sobe um pouco ali da barreira, ela vai muito forte. Vai sobrando, hein. Vai sobrando essa pro Pit. Gente, tentou o lance. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém ali na frente. Vai acabando o jogo. Ganhar essa. Pé de ela, Pit. Mata na caixa. Já domina e toca. Não. É agora, hein. É agora. Puxou o cruzamento. Ah, vai acabar, véi. Vai acabar. Fim de papo. Já era. Ou será que não? Ou será que não? Que não! Conquistamos o título, moleque! O Botafogo, com certeza, empatou ou perdeu o seu jogo. Aí, independente desse resultado, a gente leva o título do Campeonato Brasileiro. Mesmo perdendo. E foi, mano. Foi o diagnóstico dessa temporada. A gente venceu muito mais fora. Teve vários tropeços na Vila Belmiro. E Pitbull teve a honra. Abraçadeira de capitão pra ele. O título do Brasileiro. Copa do Brasil. Libertadores. E agora, Campeonato Brasileiro. Sendo artilheiro nas três competições. É tríplice coroa de título. É tríplice coroa de artilharia. E ainda pode ser uma tetra. Tem um mundial, mano. Dá pra acreditar. Dá pra sonhar, sim. E quando tiver Pitbull na parada que atravessa até o pescoço do Speed Mendonça. A gente acredita. Vamos pra dentro. Vamos ver o resultado. Eu tô até curioso pra saber. O Galo perdeu do Coxa por 1x0. E o Botafogo tomou 4x0 no Castelão. O Vozão meteu a sarripada neles, hein. E o Galo poderia tirar o título? Não. O Galo não tinha mais chance. Mas o Botafogo, se empatasse, também não tinha. Tinha que vencer o seu jogo. Eles não venceram. E é isso que aconteceu, molecote. O Tom Benzio, o Grêmio, o Sport Recípio e o Guarani foram rebaixados. O Londrina se livrou. O Grêmio só precisava vencer, mas eles perderam, né. Então estão rebaixados. E é isso aí. Vai pra Libertadores, além de nós. O Botafogo, o Atlético Mineiro, o Corinthians. Pra pré-Libertadores, o Vasco Palmeiras. Mas como a gente venceu a Copa do Brasil, aí abre a sétima vaga. Vai o Flamengo. Como a gente venceu a Libertadores, abre uma oitava vaga. Vai o Fluminense também. 51 gols nessa temporada. Absurdo o pitch, mano. Tem um anúncio agora do Bola de Ouro. Mas antes disso, o time da temporada. Pitbull e Marcos Leonardo no ataque. O Natan ali na latera. Os três jogadores do Santos. Cruzem os dedos, mano. Será, pelo menos no top 3, será que a gente tem chance? Ah, difícil, né. Ali, mano. France Football, o Mbappé francês. E agora temos o Mundial de Clubes. Estreia nas semifinais contra o time de Cristiano Ronaldo, o Alnars. Bora pros títulos individuais. Pitbull, além de artilheiro do brasileiro, foi eleito o craque da temporada. Então, véi. De repente, a gente ficou no top 3, hein. Ah, pelo menos pra ser o melhor jogador do futebol sul-americano, somos muito favoritos. Só mostrando que o Pitbull marcou 33 gols. E, cara, 18 à frente do John Kennedy, que foi o segundo. E do Gabigol, a gente meteu 20 a mais que ele e que o Arrascaeta. Vamos lá, não custa sonhar, né. Prêmio de melhor jogador do mundo. É, é, mano. Não é só time europeu. O Arnold ficou em segundo e o Kimmich do Bayern em terceiro. Mas agora pra América do Sul, no anúncio que vai ter ainda, somos muito favoritos. E o anúncio vai ser logo após o Mundial de Clubes, ó. Se liga. Vamos ficando por aqui, então, rapaziada. Até o próximo vídeo com as semifinais do Mundial de Clubes. Depois, quem sabe, a decisão. E aí sim, a gente vai chegar no Borussia Dortmund. Nosso primeiro time europeu. Tamo junto. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.